Olá pessoal, o meu nome é Roberta Dias, eu sou terapeuta de EFT e estou aqui para falar para vocês sobre a sequência básica de EFT. O que é EFT? O termo significa Emotional Freedom Techniques, que é técnica de libertação emocional. Ou acupuntura sem agulha, como é chamado aqui no Brasil, é uma técnica recente e que vem da cultura chinesa, da medicina chinesa. Então, essa técnica auxilia para você dissolver bloqueios, crenças, pensamentos limitantes, qualquer coisa que esteja atrapalhando o seu crescimento, o seu desenvolvimento como um todo. Eu vou mostrar para vocês quais são os pontos primeiro da EFT e depois vou mostrar um exemplo de sequência básica para vocês aplicarem qualquer problema que vocês venham a ter, crença, pensamento, qualquer coisa que você julgue que esteja te fazendo mal, ok? Esse é o primeiro ponto, é o ponto do Karatê. Aqui você tem uma frase de preparação que você se aceita apesar do problema. Eu vou dar um exemplo. Apesar dos meus problemas de relacionamento, eu me acolho, eu me aceito, eu me acalmo. Apesar do meu problema de relacionamento com o meu chefe, eu me acolho, eu me aceito, eu me liberto. Apesar desse mal estar na empresa, eu me acolho, eu me aceito, eu me acalmo. Depois você vai para o topo da cabeça falando sobre os seus problemas com o seu chefe, falando sobre os seus problemas com o colega de trabalho, falando sobre o problema de relacionamento com o seu marido, sua esposa, quem quer que seja. Depois, lateral do olho, início da sobrancelha, embaixo do olho, entre o nariz e a boca, entre a boca e o queixo. Aqui nessa região, você escolhe um ponto que você sentir que é mais sensível. Você vai tocar e você vai sentir que por aqui tem um ponto mais sensível, é esse o seu ponto. Ele muda de vez em quando. Você tem que ir batendo para descobrir onde está esse ponto no momento. E aqui, na lateral. Então vamos lá? Apesar do meu problema de relacionamento com o meu chefe, eu me acolho, eu me aceito, eu me acalmo. Apesar desse problema de relacionamento com o meu chefe que não me valoriza, eu me acolho, eu me aceito, eu me liberto. Apesar desse problema com o meu chefe, cura tudo, sou boa o bastante. Eu tenho problema com o meu chefe. Meu chefe não me valoriza. Meu chefe nunca me dá valor. Nunca me dá o aumento que eu peço. Eu não tenho nem coragem de pedir para ele aumento mais. Ele não me valoriza em nada. Tudo que eu faço está errado. Nunca é o suficiente. Ele nunca me valoriza da forma que eu espero. Está sempre me criticando. Nunca me elogiando. Eu me sinto muito mal com o meu chefe. Meu chefe é a pior pessoa do mundo. Ele é um tirano. Eu não gosto do meu chefe. Ele é má pessoa. Se algum dia eu virar chefe, eu nunca vou fazer o que ele está fazendo comigo. Eu acho um absurdo o que o meu chefe faz comigo. É muito difícil conviver naquela empresa. Eles não me dão oportunidade. Eu não consigo crescer dentro dessa empresa. Eu já estou estagnada há muito tempo. Eu acho muito difícil conviver com o meu chefe. Meu chefe é uma pessoa ruim. Ele é mal. Ele é uma pessoa má. Eu não gosto do meu chefe. Eu tenho raiva dele. Eu estou chateada com ele. Eu não gosto dele. Ele é muito ruim para mim e para todos os meus colegas de trabalho. Eu me sinto muito mal com o meu chefe. Não gosto dele de jeito nenhum. É impossível conviver bem com o meu chefe. Aí pessoal, você roda essa sequência diversas vezes até se sentir mais leve. Até perceber que a carga emocional daquela crença ou daquele sentimento ou daquele pensamento tivesse sido dissolvido. Vão vir memórias. Vão vir emoções. Vão vir sensações no corpo. Preste atenção nessas sensações. E vá fazendo o mesmo procedimento se surgir alguma dor, se surgir alguma coisa no seu corpo ou no seu pensamento. Grata. Espero que tenha ajudado.